Oi, gente querida, tudo bom aí? Como é que vocês estão? Boa noite, boa tarde, bom dia, tem gente assistindo em todos os lugares, em volta desse planetinho, gente muito amada, gente querida. E eu estou falando aqui de Brasília. Tem gente que pensa que eu moro num outro filosófico, num mundo paralelo. Não, eu moro aqui em Brasília, num lugar que nem me lembra Brasília, a Brasília dos Três Poderes. Eu tenho que saber dela pelo telejornal, pela internet, por amigos, ou coisas assim, porque, do contrário, aqui onde eu moro, parece que eu estou cercado de um outro mundo cheio de vegetação. E de muito silêncio, de gente calma. É uma bênção. Eu tenho que agradecer ao Senhor todos os dias, por ter me tirado de grandes caldeirões, de loucuras, loucuras desesperadoras, de viagens diárias, de uma tensão enorme, de uma fala rápida, corrida, de um mundo milimetrado, e de oportunidades contadas, e tendo que atravessar daqui pra ali, daqui pra ali. Graças a Deus, Ele me salvou de tantas coisas, inclusive da opressão do tempo. Graças a Deus, Ele me salvou. Tem um silêncio dentro de mim. Tem uma graça maravilhosa que cresce, que cresce no meu coração. E pelo que eu sou tão grato, eu estava conversando com a Adriana há pouco, e justamente sobre isso, sobre essa gratidão, essa bênção que o Senhor nos deu. e a gente anda com o coração genuflexo pelo silêncio, pela paz e pela família tão unida, tão cheia de carinho, de graça, de amor, de amizade. Graças a Deus, e obrigado, Senhor, por tudo isso. Agora, olha aqui pra mim. Eu também estava ali dentro, conversando com a Adriana, quando me lembrei de uma pessoa muito querida, amiga da família, e que ia lá em casa por causa de um dos nossos filhos. Ia todo dia, praticamente, ou pelo menos umas quatro, cinco vezes uma semana. Ele entrava e saía, mas ele ficava ali uma meia hora, e eu estava escrevendo, sempre escrevendo, 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 fazendo tudo que tem nesse portal, caiofab.net, todos os textos, todas as cartas, tudo que tem aí. Eu escrevia muito naquele tempo, intensamente. e ele chegava lá, inevitavelmente, eu estava escrevendo na sala. E não havia muito espaço, era um apartamento, era até grande, mas não era como se fosse nessa casa, que ele poderia ir para um outro lugar, bem distante, no jardim, enfim. Mas lá não, era ali o lugar, e ele era muito agradável, de modo que me dava sempre prazer de dar uma paradinha, concluir um parágrafo, e parar, e sentar e virar para ele e dizer, rapaz, e aí, o que você me conta, meu filho? Aí ele, inevitavelmente, dizia, poxa, Caio, eu não vou te enganar, não, eu vou te ser sincero. e aí ele me contava a história, e quando a história ia ficando quente, 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 e eu mostrava alguma perplexidade, ele dizia, eu não vou te enganar, não, eu vou te ser sincero, aí tascava mais verdade em cima das coisas, e ele era um cara sincero, que não enganava a gente, não, eu não tive história nenhuma de enganação relacionada a ele, jamais, ele era agradabilíssimo. E eu estava me lembrando dele, me lembrei desse, eu não vou te enganar, não, eu vou te ser sincero, e me lembrei que isso é um equivalente ao que Jesus disse muitas vezes, a respeito de, em verdade, em verdade, eu vos digo, em verdade, em verdade, eu vos digo, eu não vou te enganar, não, eu vou te ser sincero. E aonde o em verdade, em verdade, eu vos digo, mais aparece, é no evangelho de João, onde Jesus fala muito, em verdade, em verdade, eu vos digo, fala 25 vezes, em verdade, em verdade, eu vos digo, eu não vou te enganar, não, eu vou te ser sincero. eu pedi ao Braulio, para participar comigo, e para projetar todas as imagens, no evangelho de João, aonde Jesus diz, eu não vou te enganar, não, eu vou te ser sincero, em verdade, em verdade, eu vos digo, ou sinceramente, sinceramente, eu digo, demasiadamente sincero, eu digo o que eu digo, e além disso, também significa, com a certeza absoluta, do que falo, eu digo, em verdade, em verdade, eu vos digo, a verdade, em verdade, eu vos digo, não vou te enganar, não, eu vou te ser sincero. Mostra aí, Braulinho, quantas vezes, no evangelho de João, a gente tem, essa expressão, que garante o conteúdo da verdade, e garante, a sinceridade do mensageiro, na expressão dessa verdade, mostra pra gente, meu amigo. É isso aí, Caião, coloquei aqui, no Bíblia Online, que é um site, muito visto, muito acompanhado, é um site mais usado, de Bíblia, da internet, e eu coloquei, busquei, em verdade, em verdade, vos digo, e as ocorrências estão aqui, né, a partir de João 6, 26, está escrito aqui, ó, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, na verdade, vos digo, que quem me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão, e vos saciastes. É, é uma... João 6, 23, 26. Denúncia, por exemplo, hoje em dia, seria uma denúncia, a esse espírito, de consumo, do Deus do consumo, vocês estão querendo a minha presença, não é por causa dos verdadeiros sinais, daqueles que falam, de olhos que abrem, de ouvidos que escutam, de mortos que levantam, não, vocês só estão pensando no imediato, no pão, hoje seria uma denúncia, esse espírito consumista, da teologia, da prosperidade, dentre outras coisas, eu estou sendo apenas simples, e prático, o que mais, Braulio? Mais uma aqui, olha lá, já está até selecionado, João 8, 51, em verdade, em verdade, vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte. Isso tem a ver com essa introjeção e dessa habitação da certeza em fé que nos é proporcionada pela habitação do Espírito Santo em nós, que não é um mistério, é simples, todo aquele que invocar o nome do Senhor será habitado por esse Espírito, se derramará sobre toda a carne. E esses recebem o testemunho de que aquele que crê na palavra de Jesus, que é a palavra que diz que você não vai se tornar um imortal, você vai ter vida eterna, que é outra história. O imortal tem longevidade no tempo, o espaço. Aquele que tem a vida eterna transcende o tempo, o espaço e ganha a vida com a qualidade da vida de Deus. Vou-te ser sincero, não vou-te enganar, não. É isso que vai acontecer. E aí, Verão Lê? Mais uma. Você acabou de falar um pouco essa frase agora. Essa aqui, João 6, 47. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Creu, tem. Creu, tem. Creu, tem. Creu, tem. É simples assim. Agora, tem gente que diz, que diz, eu boicoto a ideia de vida eterna. Eu boicoto. Eu vou viver, viver, comer, fazer, me projetar, sentir tesão em mim mesmo até o dia em que eu vou morrer. Talvez eu morra fraco, velho. Estou guardando dinheiro para morrer cuidado em algum asilo ou retiro ou com alguns guardadores ou cuidadores porque ou não, não sei nem onde é que eu vou cair morto. E pronto, acabou. Eu não tenho nenhuma perspectiva para além disso. É uma escolha sua. Morrer e então morrer. Acabou. Você pode escolher acabar ou você pode escolher crer e receber. A vida eterna, a vida com a qualidade de Deus, não é imortalidade, é transcendência em Deus para todas as dimensões que a graça de Deus possibilitar você entrar, visitar, gozar, habitar, porque na casa dele há muitas moradas, há muitas dimensões. É crer e tomar posse disso. Quem não quer, não precisa. Vai, acabou, acabou. Agora, quem crer, tem. E foi isso que ele disse, eu vou te ser sincero, eu não vou te enganar, não. Foi isso que ele disse, foi isso que ele quer. O que mais? Mais uma aqui, olha lá, João 8, 58. Em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. pois é, eu vou te ser sincero. Vocês estão perguntando coisas que eu estou dizendo que ouvi do meu pai, vocês estão perguntando quantos anos eu tenho, então, toma essa. Sabe, o pai Abraão de vocês, que vocês acham patriarca dos patriarcas, antes que ele existisse, eu sou. E eles disseram, como é isso? Você não tem 50 anos. E Jesus tinha só trinta e tantos, era a impressão da maturidade e da força dele que espantava. Tu não tens 50 anos, como é que tu podes ter existido antes de Abraão? Essa é a oferta do evangelho, você ser em Deus, de modo que passado, presente e futuro fazem parte agora da sua herança, da sua herança em Deus. Eu não sou apenas herdeiro de outras dimensões ou do discernimento de outros futuros. Eu também vou conhecer outros passados, como eu estarei acima de todas essas coisas, conhecendo, sem ser absorvido por nenhuma dor. Eu estarei guardado no amor de Deus na experiência do conhecimento de todas as coisas. Essa é a promessa do evangelho. Para quem, de fato, quer a totalidade do evangelho. Eu não vou te enganar, não. Eu vou te ser sincero. É isso que o evangelho oferece. Entendeu? Também. E aí, Bruno? Mais uma. João 10, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E aí ele disse, quem é minha ovelha, ouve a minha voz e entra pela porta. Discerme. Discerme. eu sei que tem gente para além daqui, quem me dera eu estivesse falando em rede mundial para todos os seres humanos ouvirem essa palavra que vocês estão ouvindo, quem dera. Porque eu diria a eles essa promessa maravilhosa do evangelho que diz que você se torna herdeiro de todas as coisas em Jesus. Todas as coisas às quais Jesus tem acesso, todas as coisas às quais o Cristo glorificado em Jesus tem acesso, todas as coisas nas quais o Cristo eterno que se encarnou em Jesus e que em Jesus nos oferece e nos apresenta tudo aquilo que nós seremos. Jesus foi tudo que eu sou e se tornou tudo que eu posso ser para além de todas as contingências da morte, para além do espaço-tempo, viveu no espaço-tempo com todas as paixões de amor pela vida, pelo próximo e se entregou. Mas, por outro lado, ele me ensinou que se eu crer no que ele disse que é a verdade, eu me torno herdeiro de todas as suas erradas, de todo. esse é buadono extraordinário e que é para todo aquele que crê, eu não vou te enganar, eu vou te ser sincero. E aí, Braulinho? Tem mais um aqui, João 8, 34, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É, servo, escravo, é dominado pelo pecado. Tudo aquilo que ele, é por isso que nenhum de nós deve se jactar, porque todos nós temos que botar o pé no chão e saber que toda essa graça de Deus oferecida em Cristo Jesus, todo esse tesouro habita enquanto a gente está nesse corpo, nessa casinha, nesse casul, ou na linguagem de Paulo nesse tabernáculo ou nesse corpo de morte, também linguagem de Paulo, enquanto a gente está aqui, nós somos como um vaso de barro habitado por todo esse tesouro eterno de paz, de convicção, de discernimentos que excedem a todo entendimento, você ama a ciência, você abraça a ciência, mas a própria ciência não é o teu limite, não para você pular do pináculo do tempo, quem manda pular do pináculo do tempo é Satanás, é o diabo, Jesus desce pela escada, Jesus ama a ciência, Jesus é o senhor de Newton, Jesus é o pai da gravidade, Jesus anda e respeita o macrocosmos com as suas leis físicas, ele vive o tempo todo na obediência das coisas da existência cotidiana, quando ele tem fome ele come, quando ele tem sede ele bebe, toda noite ele dorme, quando ele está cansado ele tenta descansar, ele precisa de amigos, ele se relaciona com pessoas, ou seja, todas as dimensões psicológicas, as dimensões de natureza física, de natureza fisioterapêutica, na perspectiva dos movimentos dele, são o cotidiano dele, a nutrição dele, tudo que o ser humano, ele não viveu multiplicando pães, nem andando sobre as águas, nem parando ventos e ondas, nem ressuscitando mortos, ele viveu assim, e fez muitas dessas coisas, mas o cotidiano dele era infinitamente mais numeroso do que os milagres que ele alterava, era o milagre da vida no cotidiano, então ele é aquele que nos ensina que as coisas têm o peso que as coisas têm, e aquele que comete pecado tem que admitir a realidade de que é escravo do pecado, e ele diz, olha, eu não vou te enganar não, mas você é escravo do pecado, por isso, busca em mim a libertação, foi depois disso que ele disse, ele disse, eu não vou te enganar não, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isso não é um chavão de um grupo político que toma posse disso, como já fizeram inúmeras vezes na história, não, isso tem a ver com um conhecimento experiencial de Deus, da prática do ensino de Jesus que é a verdade, que é caminho para a gente nele andar, e que é vida para a gente absorver essa palavra, quem a pratica experimenta que é verdade, que é fato, que é realidade, mas só quem pratica, ela não está disponível para ser apenas uma elucubração, como elucubração, como intelecção, você pode até concluir que o que ele está dizendo, no fim, tem que produzir um desfecho bom, é óbvio, mas você só experimenta que isso é real, mesmo, como um benefício pessoal no dia que você se arremessa pela fé, crê e prática, eu não vou te enganar não, eu vou te ser sincero, é assim que isso é, e aí, Bruno? Voltando aqui, João 16, 20, na verdade, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, que o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. tão certo como a ressurreição aconteceria. Foi isso e por isso que ele disse isso. Naquele ambiente pré-saída para o jardim do Getsemane, onde ele foi traído, são as despedidas, as conversas finais, e ele diz aos discípulos o que disse e lhes garantiu que lhes enviaria o Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros no Espírito Santo, então, vocês vão receber uma alegria que ninguém poderá tirar. Vocês vão chorar, vocês vão ser como uma mulher que está para dar a luz, vão sofrer, vão parir a angústia, vão ver e sentir todo esse sofrimento. Aí, de repente, vocês vão ouvir aquele choro, chorinho da ressurreição. Vocês vão chegar e vocês vão ver anjos, alguns com aparência de relâmpagos, dizendo, por que que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia nos dias e apareceu, e apareceu, e apareceu, e apareceu, e apareceu, e apareceu, e quem creu é mais bem-aventurado até do que quem viu, porque ele disse, bem-aventurados os que não viram e creram, eu não vou te enganar, não, eu vou te ser sincero, e agora, Braulim, nós vamos dar uma parada, você quer mais? Saideira, tem muito, tem muito, saúde, João 13, 21, tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade, na verdade, vos digo, que um de vós há de me trair. Como de fato, foi o que veio acontecer, mas o que é importante é que o coração dele se angustiou, se agitou, isso não foi nada banalizado, a traição não pode ser banalizada, como para ele a traição não foi banalizada, ele se agitou, ele se angustiou na linguagem dessa versão, ele se turbou, se afligiu e disse, em verdade, em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Traições acontecem. Jesus foi traído, por que que eu não seria? Deu a impressão de que ocorreu um erro? Eu não sei se é só para mim, está tudo certo aí, não é? Está tudo ok aqui, Caio. Tudo ok, então, olha só, Jesus foi traído, a minha pergunta para você é por que eu não seria? Eu vejo pessoas que entram numa agonia porque foram traídas na vida, meu Deus, eu já fui muito traído, eu não tenho dito, eu não tenho lembranças de nenhuma traição física, explícita, de nenhuma companheira, mas eu tive um monte de traições, de amigos, de pessoas, de funcionários, de diretores, de gente que te tratava com carinho, que beirava aqueles incensamentos endeusantes, eu fazia tudo para tornar tudo mais natural, mais normal, mas tinha aquela coisa, aquela aura, mas tanto maior quanto seja a aura, maior será a traição, pode ter certeza, os que menos te traem são os que te tratam com mais humanidade, e os que enxergam mais humanidade em você, agora, aqueles que ficam tratando você como um semideus, em geral, são os que têm no argumento de terem te divinizado um pretexto para agora te traírem, são aqueles que um dia te cultuaram como um totem, os que mais têm poder de te destruírem, ferirem, traírem, como agora um tabu quando alguma coisa se desmontou na mente delas a teu respeito ou quando lhes foi conveniente deixarem de te enxergar daquele modo, daquela forma, daquela maneira. Eu conheço isso de trás para frente, muitas vezes. Um de vós ou muitos de vós me trairão. A minha pergunta é é, se Jesus foi traído, por que que você não seria? Não estou dizendo que é para você ficar se relacionando com ninguém que traia você, eu só estou dizendo que é para você tirar a traição desse poder extraordinariamente envenenador que a traição teve destruindo a sua vida? E você se dá essa importância, meu Deus, a minha reputação, todos ficaram sabendo, e daí para todos que ficaram sabendo, se toma uma decisão que você tiver que tomar, fique livre. Eu vou te ser sincero, eu não vou te enganar, não, mas qualquer um de nós vai ser traído na vida e quem for sábio prosseguirá com fé, carregando esse poder da ressurreição do coração. Senhor Jesus, eu peço que a singeleza dessa palavra tão espontânea que foi agora proferida, que ela chegue no coração de todos com graça, com mel, com sabor, com leveza, com paz, com alívio nesse dia tão difícil quando mil setecentos e vinte e seis pessoas faleceram de covid nessa terra brasileira. por favor, alivia o coração de todos que ouviram essa palavra e encha cada um de esperança da vida eterna e de realidade e de paz que seja todo que a vinte e que as vinte e vinte e rádio Obrigado.